E aí galera Marcedei, beleza? Galera Marcedei, eu tô aqui na casa do Renato, aqui no Noreno, São Paulo, que a gente tá vindo pra autopar. Nosso carro bateu um monte de buraco, deu problema no rolamento. E olha pra vocês quem tá trocando aqui, ó. Renato, Biela, quente aí, ó. Um abraço pra galera Marcedei aí, Biela. Opa, tudo bom aí, pessoal? Não, é, inscreve no canal do Renato aí, hein. E no meu também, no meu também. Ah, no Marcão, a gente vai trocar aqui, ó. Eu vou mostrar passo a passo a troca do rolamento traseiro do gol, ok? Isso é especial, diferente aí. Tá apertando o freio lá pra trocar. Rapaz, tô esquecendo aqui, ó, do Toninho aqui, pô. Pelo amor de Deus. no canal dos três, cara. Toninho tá com gente aí, tá vendo, ó. Tá vendo? Olimpa a freio da Kobe. Acabou de tirar, galera, agora vem. Vai fazer a troca, Marcão, vai fazer a troca agora. E aqui é rápido, cara. Três, quatro mecânicos, tem que ser rapidinho isso aqui, pit top. Aqui, ó. Clariano, tá vendo? Pô, mostra a mão aí, cara. E aqui também, aqui no Nore, aqui, ó. É, a Olimpia, tá acompanhando, tá vendo? Moral. Que isso, o cara tem o... O saco, ó, né? Tá brincando aqui, galera. Arrancou o retentor agora, acabou de arrancar o retentor. Tinha no rolamento aí, ó. E agora vai sacar as capas do rolamento. Esse é só pra colocar, né? Pra colocar. Acho que vai ter esse nome. Você tem um... Aí, galera, falta de graxo não foi, não, tá vendo? Foi bastante graxo. Ó. Aí foi pra um buraco lá. Qual aquela parte lá, Marcão? Que tem muito buraco. São Fidelis e tal cara. E tal cara, né? Eu esqueci o nome daquela RJ lá, mas tá feio demais, cara. Tá feio, buraco com força. Muito buraco, muito mesmo. Trago o rolamento fácil. E esse rolamento é novo, né, Marcão? Novo. Colocado pouco tempo. Colocado pouco tempo. Agora nós vamos sacar ele. Depois de usar essa ferramenta aqui, ó. Pra poder instalar os rolamentos. Essa aqui eu vou ver se promenecia, hein? Tem a marca essa aqui ou... Essa aí eu comprei lá naquela loja que a gente foi, Marcão, lá na São Paulo. Fermark. Fermark. Bacana, gostei. Deixa eu ver se tem marca essa aqui. Aqui, CR. CR, né? CR. Dá uma olhada pra ver. 125. Beleza. Pesquisa aí. Galera, saco com a talhadeira. Precisão. Precisão. Precisão, precisamente precisão. É uma sexta-feira. Não tem jeito. Ao vivo. Diretamente da casa do Biela Quente. Renato Biela Quente. Lourenha, São Paulo. Você precisa ir, Marcão? Pode falar que eu... Hum? Tô sujando o seu panco. Não, vou sujar a vontade aí. Se for dever, não. Mano, cadê aquela loja que tá na sua mão? Marcão, tô meio cedo. Põe aqui dentro aqui pra mim. Uma. Uma capa já caiu, galera. Aqui, ó. Tá no chão aqui. E agora falta outra. Renato, só dá uma apanhada. Aqui, garoto. Tá se vendo? Pode. Duas. Aí, ó. Duas. Sacou o outro? Beleza. Agora vamos dar uma beleza legal. Depois entrar montando um rolamento novo. Caraca, cara. Não acredito. Olha só, cara. Brincadeira. Show. Tá tirando aqui da sacolinha. Tá fechadinho. Kitzinho. Só sei instalando do chatinho. Aí, o menino levou. A macoa tava indo lá pra Campos. Fechadinho. Vem embrulhadinho na embalagem. Lembrando que esses tipos de rolamento são cônico, né? E vem a graxa também, pra gente poder engraxar, né? É graxa. Diferente dos dianteiros, que já vem já engraxado, né? Vem brindado. Quem chama, brindado também. Aí, o pessoal do seu canal sabe que tem essa do retentor sabor quando é original e quando é falsificado? Eu não. Eu não. Cara, lembrando que tem uma loja de peça. É. É o próprio cara da sabor que me falou. Quando é original, isso aqui é original. Ele vem escrito, tá vendo? Nele todo. Se vier um papel colado, é falsificado. Você pega o retentor sabor, pode estar escrito sabor nele. Aqui tudo igual, atrás. Aí você olhou, tem um papel colado aqui, um adesivo colado, ele é falsificado. Galera, tá vendo? Olha que dica importante. Então, tiver um papel colado aqui, é falsificado, né, Toninho? Falsificado. Tem que ver escrito assim, completo. Do jeito que tá aí. Não pode ter nada colado. Caramba, que dica boa aí, galera. Tá vendo? Eu tenho lá na loja o falsificado. Quando a gente chegar lá, a gente continua o vídeo. Ah, bacana. Uma boa dica aí pra você ver. Eu vou abrir, vou te mostrar. O produto vem escrito, o sabor é tudinho, igualzinho. Só de grande. Olha que ferramenta caveira. É isso aí. Obrigado, Toninho. Obrigado pela dica aí. A galera, o Marcelinho agradece aí. Valeu. Aí, galera, outra coisa chamando a atenção aqui, ó. É um verde aqui e já sai no outro. Olha só como é que fica perfeito. Galera, olha só que legal. A ferramenta, ela tem o tamanho das posições, né? Do isolamento. Do isolamento. Eu não tenho prensa pra usar. Aí a gente usa aqui martelo, mas... Fica top, fica top, fica top. Tanto o externo, como o interno. Ficou bacana, galera. E assim, ó. Montagem. Se caso você não tiver, não tiver a ferramenta, né, Renato? Pode utilizar o próprio, esse próprio capa do rolamento aqui. A própria capa do rolamento aqui. Aí você utiliza uma parte pra apoiar e bate em cima que também coloca. Isso. Coloca aí a capa do rolamento, coloca alguma coisa pra apoiar e bate em cima. Pra quem não tem ferramenta, eu não tenho, né? Só o Renatão que tem aqui, tá vendo? Não, não. Aí, ó. Meu quadro de ferramenta aqui, ó. Aí, ó. Bacana aqui, ó. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Bacana. Isso aí, ó. Tira o retento aí, né? O que você tá fazendo aí, Marcão? Agora a técnica ninja aqui de começar a engraxar o rolamento. A técnica ninja, tá vendo? Muita gente coloca a graxa por fora, assim, e por dentro mesmo, ela não fica, né? A graxa não adere lá por dentro. Então, isso aqui eu aprendi com o meu pai, tá? Ó. Você vai batendo. E a graxa vai entrando na parte interna dela, ó. E vai rodando, ó. Não, nesse movimento aí é o movimento do jacaré. Não, do jacaré não. Do jacaré não. Mas, ó, sempre funcionou, tá, gente? É bacana, né? Você vai batendo, ó. E a graxa vai entrando na parte interna. Assim, ele vai lubrificando melhor. Depois, você lubrifica a parte externa. Mas essa aqui... Me falei. É a geração do meu pai. Bacana, bacana. Tá vendo, galera? Mais uma dica pra vocês aí. Legal que ontem, na ao vivo, ontem, eles falaram sobre segurança, né? Peneu, calibragem, as coisas. Você vê que as coisas acontecem, mesmo até com a gente, né? Que é mecânico que faz uma tensão. Um rolamento disso aí. Ontem a gente tava comentando sobre isso. Sobre isso não é, galera. Isso aí porque a gente pegou muito buraco, Renato. Pegamos buraco demais, né? Pegamos buraco. Tem uma pista lá que tem buraco demais, tá vendo? Eu passei por lá, mano. Que ele pode correr. Você viu, né? Eu passei por lá. Aí, galera, deixa eu falar pra vocês. Eu sou dono de loja de peça. Pra gente ver que nem sempre a culpa é do mecânico. Coloquei esse rolamento. Tem duas semanas. Duas semanas. Novo, original. O rolamento está com defeito. É isso aí. Foi colocado de forma correta, sendo que a peça nova estava com defeito. A gente tem que ter muito cuidado quando chegar pro mecânico e achar que sempre a culpa é do mecânico. Sempre é do mecânico. Quem paga sempre é o mecânico, né? A maioria das vezes... Ainda mais eu indico um monte de peça falsificada aí, então... Nossa, mãe. Tá difícil. Você viu? Ele acabou de falar agora sobre o assunto do retentor. Que eu não sabia nem que existisse aí falsificado. Ele passou agora pra mim agora. Que o vendedor tinha passado pra ele. E também tem aquela questão do cliente. Traz a peça ou pega a peça na oficina? Se ele pegar a peça na oficina, ele tem a garantia da oficina pra poder trocar pra ele e não cobrar mão de volta. Muito bem lembrado. Se o cara trouxe a peça de casa, é ele que se vire com a garantia e com a tua peça. Ah, o fato dessa palavra dele é minha. Eu também faço, eu também faço. É verdade mesmo, é verdade. Por isso que é importante a gente aplicar e a gente também dar a garantia total, né? 100%. Isso aí. Olha lá, o Marcão continua aqui montando aqui. Conta isso, batemos papo aqui com o Toninho. Gostando de ver. E o Renato. Gostando de ver. Isso aí. Ajudar ninguém ajuda não, mas tô gostando de ver. Fulepe, Marcão. Fulepe aqui, ó. Aqui, ó. E aquele pensamento positivo dele? Mas que eu não tô ajudando não. Tô aqui no pensamento positivo, exatamente. A gente achou que essa semana não ia meter a mão na graça, né? Rapaz. Pô, acabou sobando um pouquinho pra mim. Fiz as unhas tudo pra ir pra topar, ó. Tava tudo prontinho pra ir pra topar. Tá vendo? Olha aí. Legal. Fiz as unhas também, Marcão? Fiz as unhas. Passou no manicure. É, base. Aquela base. Base. Tudo bonitinho. Rapaz. Marcão, agora aplicou no lugar o rolamento traseiro. Isso aí. Toma uma rodada, depois dá uma conferida legal se a graça aderiu mesmo ao rolamento. Movimento caveira, né? Aderiu. Movimento caveira. Jacaré, não. Tá? Agora vou colocar um pouquinho de graça e vou vedar com o retentor antes de colocar o rolamento externo. Legal? Tá garantido? Tá garantido. Marcão, mecânico, raiz, né, Marcão? Não gosta do luba não, Marcão? É? Usa luba não? Luvinha pra frescura. Chimba, muita gente aí, ó. Fusquinha aí, ó. Complicou, hein? Nada contra quem usa, né? Mas... Aí complicou, hein? Eu também não gosto de luba não, cara. Não, tem que ser na hora, pra mão mesmo. Não precisa que luba química. Esse jogo eu achei engraçado um vídeo que você fez lá do... Você comendo pão, um pouco montanão. Dela, caraca, eu vi, ao vivo, você comendo com a mão cheia de graça. Aí eu falei, rapaz, aí é corajoso demais, viu? Aí foi moral, hein? Aí tá batendo. Retentou já. Tem que falar com a galera, Marcão, aí, ó. Tá vendo? Tem que falar com a galera. É, agora o retentor, parte interna, bem vedado. Tá bem vedado. Aqui ele colocou o retentor, tá, galera? Ele leva o rolamento externo agora. Antes de colocar o rolamento externo, como eu já coloquei o retentor, eu coloco um pouco de graxa aqui na parte interna. Aí, bacana. Beleza? Bacana. O mesmo procedimento no rolamento externo. É, agora vai dar uma... não ficar de novo, galera? O movimento do jacaré. O movimento do jacaré. O jacaré não, aqui. Nossa, o movimento do jacaré. É, lá. Vamos embora do jacaré. Jacaré não. O jacaré ficou em São Paulo. É, o jacaré não. Marcão, agora... Não trouxe o jacaré, não. Marcão, agora falar pro Master D aí. Quais são as suas perspectivas com relação ao topar? Rapaz, bom, primeiro, eu e Master D, nós estamos indo muito mais longe, né? Qual a distância da sua cidade pra Curitiba? Mil e... É, o jacaré só é calcular. Lá é mil e duzentos. É, dá, é. Mil e duzentos. Deir dar mais quatrocentos? Mil e quinhentos quilômetros, né? Mil e quinhentos quilômetros. Mil e seiscentos pra Deir. É trazer novidade pra galera. Isso aí eu acho que é a minha resposta de Renato e de Deir. É trazer novidade pra vocês mesmo. A gente anda essa quilometragem toda, troca rolamento na estrada. É justamente pra vocês mesmo, tá? A gente cria conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais, né? Com certeza. Isso aí já é bom pros jovens. Vocês que tão começando a oficina agora, conhecimento nunca é demais. A gente nunca sabe tudo. É verdade mesmo, com certeza. Eu tenho até um relato, a gente tem um curso agora, Marcão, lá em São Paulo. Tinha um mecânico lá de 58 anos de idade, cara. O cara buscando conhecimento, buscando aprender o celoscópio, né? Que é a cidade do mercado agora, né? Então... Que coisa bacana, né? Que bacana. Não tem idade pra aprender não, cara. Não tem idade mesmo não, né? Enquanto tem motivação e vontade de aprender, o cara corra atrás que... Isso aí serve principalmente pros mais novos aí, que em vez de querer trabalhar em alguma coisa, aprender alguma coisa, tá aí, né? Sabe lá onde, né? Né? Nesse mundo aí que tá terrível. É verdade mesmo. E o Marcão aqui, ó, tá patrocinado pela Ferrari aqui, tá ligado, né? A Ferrari tá patrocinando... Camisa bonita que eu comprei pra ir pra Autopark. Tá patrocinando o Marcão. Enquanto isso, tá finalizando aí. Isso aí. É o que eu falei, não adianta colocar graxa pro lado de fora, tem que ser bem engraxado na parte interna do rolamento. Top. Olha aqui, ele acordou. Olha lá. Aparecendo aí, ó. A gatinha acordou. Essa aí é a caçulinha. É, a caçulinha, gatinha. Que lindona é ela. Vou trazer o Vitão, meu filhão, aí, pra ver, conhecer ela. Pode trazer? Pode. Ah, pode. Que lindona. É ruim, é ruim. Mas ele já tá preparado lá dentro, né? Pode trazer aí. Tá, pelo menos, como é diz o outro, com a... Como é que pode falar? Um... Um... Uma arma qualquer aí, pra... Pelo menos um achar de fenda, né? Tá preparado já. Depois você pode gravar aqui, eu vou te falar um negócio aí. Ah, tá vendo, galera? Ele só falou aqui porque tá feio das câmeras, viu, né? Depois eu te falo um negócio... Foi educado. Você viu, ele foi educado, tá vendo? Se caso... Renato, eu tenho uma filha de um ano e dois vezes. Não é quem falou, pode trazer o Vitão. O coração até... O coração até disparou. Eu acho que vocês dois pensaram as mesmas coisas. Não, não, galera. Não vou te ligar, não. Vou deixar ligado. Vou colocar aqui na bateria. Pra continuar falando com vocês aí, galera. Se não... Aí, a maconha agora terminou aqui agora. Vamos acompanhando aí, galera. Quando ele traz a lâmpada aí pra gente. A lâmpada. Bora. SOS, lâmpada. Agora, colocar no lugar, galera. Fui aí, se olhando, mano. Fui aí, tá tudo direitinho. Tudo direitinho. Manutenção foi feita na MTLK, né? Show de bola. Colocado no lugar. Agora, ele vai colocar as tadas. Agora, antes de colocar a arroela, eu vou lá limpar, porque ele tá com a graça suja. Isso, bacana. Limpeza é tudo. Show. Galera, não vai esquecendo o like aí, não, galera. Esquece o like, dando like pra gente aí. E se inscrever no canal, ó. Aqui no canal do... Pode falar o canal aí. Canal Bela Quente. E aí, galera. Canal Bela Quente. O Toninho tá acompanhando o Mondeiro. E aí, o canal do Marcão. Alto Centro Marcão. Tá ao vivo? Tá ao vivo não, né? Não, não. Tá gravando. Tá gravando. Beleza. Depois a gente tá ao vivo. Então tá bom. Tá gravando. Tá gravando. Vem? Um. Um. Tá. Um. Onde é? Onde é o meu óleo? Tá lá. Peraí, peraí, peraí. Tá indo lá? Então galera Começou aqui, tá ajustando aqui o rolamento Tá Então vai dar ajustado no rolamento Aí depois, assim que ele ajustar Vai colocar as capinhas, as travas Vai colocar no lugar E vamos usar a ferramenta caveira do Renato Que eu vou comprar uma pra mim Show de bola Tem a pitinda, mas ó A área de habitante tem pouco Aí galera, ele tá virando agora a travinha Tem que virar e dobrar a orelhinha Aí depois é só colocar a capa aqui Não esqueça de ser Faltou a noite Vamos terminar aqui agora Tomar um café E aquela cola em volta ali, Marcão? Brindar mais o rolamento Agora Agora? O que eu quero ver É usar essa ferramenta caveira Que eu vou comprar uma Rapaz, essa aí é boa Caramba, com pilha, né rapaz? Não dá pra acreditar Esse negócio ser tão forte Assim desse jeito, não? Aqui, eles são Uns quatro luzinhas aqui Carregada Aí também tem metade Caramba, como é que pode O negócio ser tão forte assim, cara? E essa aqui não é de meia Ela é de três oitavas Olha só É um pouquinho mais fraca A de meia é mais forte Olha só O negócio tem uma força violenta Galera, agora eu vou colocar o pneu E finalizar Apertar Já tá garantida a volta, né Marcão? É isso aí Tá perigoso Eu sempre coloco o pneu Legal, as coisas que não passa de Chevrolet C10 Galera, então é o seguinte Agora estão finalizando aqui Já tá colocando a roda É só pra falar pra vocês A importância A gente sabe que é importante Tá trocando aqui No meio do caminho No caso É importante Tá trocando esse rolamento Que agora A gente tá seguindo agora Pra Autopar Curitiba Então a gente não pode Deixar de trocar, né Marcão? É importante demais Tá trocando Isso é a segurança Da gente mesmo, tá vendo? Isso aí Então galera Não esquece do like aí Não se esqueça De se inscrever no canal Do Renato Biela quente Do Marcão Autocentro do Marcão Tá? Valeu Isso aí, valeu galera Vai acompanhando aí Acompanhando a viagem aí Valeu galera, tá tchau E aí Mas veio a maquinária aí Pra finalizar Essa ferramenta caveira Caveira Essa é a ferramenta Tá? E o torque correto Beleza? Eu falo sempre nos meus vídeos Aperto de roda Pessoal vai lá E aperta demais Ou aperta de menos Com o torque Químico Com o torque correto Bacana Vamos lá Pode filmar aqui Esse é o sinal do Galera Galera Olha o sinal Do bielo Agora o outro Digital Digital top demais Galera Ó Rapaz Muito show demais Da conta Bacana Show Show Tchau.